Feliz ano novo a todos, pessoal! Espero que o 2020 de todos vocês seja dos mais prósperos e sigo contando com a dádiva da audiência de vocês. Eu fiz um post lá no Instagram do Sexto Round contando alguns números do canal e agradecendo novamente. Vocês podem conferir no link aqui de baixo. É o primeiro na descrição. Mas seguimos em frente que o trabalho não para e um brasileiro dos mais relevantes anunciou que está mudando de categoria. Segundo o combate.com, Edson Barbosa, top 10 da categoria até 70kg, migrou para o peso pena. Sim, no primeiro trimestre de 2020 ele vai estrear com 66kg. Em primeiro lugar, vale notar que esse movimento do Edson tem uma grande pitada de drama. Não é um ato desesperado, mas é óbvio que ele está no pior momento da sua carreira. vem de duas derrotas consecutivas e quatro derrotas nas últimas cinco lutas. Ou seja, já poderia correr algum risco de demissão na próxima rodada. Mas, por outro lado, não acho que a situação é tão grave assim, porque a gente tem que analisar os fundamentos. Para quem que ele perdeu? Habib Nurmagomedov, Kevin Lee e Justin Gates. E na última rodada, o resultado da revanche contra o Paul Felder foi extremamente controverso. Muita gente achou que ele foi garfado. Eu marquei a vitória do Barbosa lá no site MMA Decisions, que compila pontuação de sites especializados. É um massacre. 13 sites marcaram para o Barbosa e 3 para o Felder. Então, na minha opinião, também não é como se o rendimento do cara tivesse caído bruscamente, já está em declínio, não rende mais nada. Ele perdeu decisivamente para 3 dos melhores do mundo. Bom, mas vamos lá. Em relação a tamanho, como ele se enquadra com 1,80m de altura e 1,90m de envergadura, Edson Barbosa já chega sendo um dos maiores pesos penas em atividade no Ultimate. Ele tem a mesma altura aí do Pantera, do Max Holloway, mas ele tem envergadura superior, bem superior aos dois. Provavelmente, entre os nomes mais relevantes, ele só será menor do que o bizarro, né? O Freak Zabit Magomed Sharipov tem 1,86m e consegue bater 66kg. No papel, Barbosa também chega como um dos melhores strikers dessa divisão, pronto para trocar de igual para igual com Max Holloway, Zumbi Coreano, Pantera ou qualquer outro. Contra adversários um pouco menores e também com um pouco menos de punch, seus pontos fracos, que para muitos é a capacidade de absorver golpes e a defesa de quedas, podem acabar atenuados nessa divisão. Mas, por outro lado, como nada na vida é perfeito, tudo vai depender do corte de peso. O Edson Barbosa, para bater 70kg, já tinha um percentual de gordura muito pequeno, já era um cara muito seco. Da onde ele vai tirar 4kg a mais? E aí surgem duas perguntas. Um, ele vai conseguir, de fato, chegar à marca? E dois, se alcançar o peso, não vai estar desidratado demais, a ponto de não render bem, não ter força e até não resistir bem aos golpes? Então, assim como no caso do José Aldo, que migrou para a categoria até 61kg, e lá a gente viu que funcionou, deu certo, tem um grande ponto de interrogação sobre essa migração do Edson Barbosa, que é o corte de peso. Tanto que o próprio Renato Moicano, um cara do mesmo top, as medidas muito parecidas com a do Edson Barbosa, está fazendo o caminho inverso, né? Desistiu de bater esse peso e agora é peso leve. Outro pequeno empecilho que podia acabar rolando é o fato do Zabit Magomed Sharipov ser seu parceiro de treino. Eles treinavam juntos em Nova Jersey lá, com o Ricardo Cachorrão e o Mark Henry, mas recentemente o Edson Barbosa migrou para a Flórida e está treinando na American Top Team. Então, agora, como está cada um de um lado, não tem mais problema. Outra dúvida também era sobre a localização de Barbosa nessa divisão, e eu digo que ele já chegará pegando um top 10. Em primeiro lugar, porque ele era exatamente o décimo do ranking da divisão de cima. Em segundo, porque ele tem capital político. É um veteraníssimo do Ultimate, completou agora em novembro nove anos de empresa, já esteve em muitos pay-per-views, lutas grandes contra adversários importantes e já produziu algum dos maiores nocautos da história desse esporte, inclusive aquele chute rodado sobre o Terry Etting no Rio de Janeiro. E é claro que entra na conta o fato do peso pena ter perdido recentemente três top 10, né? Frank Edgar e José Aldo migraram para a categoria até 61 quilos e, como eu disse, o Moicano subiu. Então, considerando o top 10, podia rolar a luta do desespero, né? Contra o Jeremy Stevens, que é o oitavo da lista e vem de três derrotas consecutivas. O problema, claro, é que o perdedor vai ficar em péssimos lençóis. Como eu acho que vai rolar a revanche imediata pelo cinturão, né? Max Holloway contra Alexander Volkanovski 2, e aí, consequentemente, zumbi coreano Izabit Magomed-Sharipov de Tyrell Eliminator, para definir quem vai ser o próximo desafiante ao cinturão, Barbosa poderia fazer o duelo dos strikers excitantes, exatamente contra a Yair Rodrigues, o Pantera. O porradeiro Josh Emmett, o décimo da lista, já está casado com o jovem inglês promissor Arnold Allen. Vão lutar no dia 25 de janeiro. Então, as outras opções talvez são o Calvin Katar, que vem de derrota por Izabit Magomed-Sharipov, ele é o décimo primeiro do ranking, e lutou muito bem contra o russo, caiu de pé, venceu o último round e tal. Ou até o brasileiro pode acabar tendo uma grande sorte de já chegar na cara do gol, por exemplo, pegando o Brian Ortega, número 2 do ranking, vindo de lesão, se ele estiver sobrando ali, por exemplo. Mas, enfim, se acertar a mão no corte de peso, acho que essa mudança de cenário pode ser muito boa para o Edson Barbosa. E, como eu disse, estava há 9 anos no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, as mesmas caras, e atingiu uma espécie de teto, né? Um limite na divisão até 70 quilos. E agora, com uma nova perspectiva, pode se motivar, se animar, a, de repente, chegar perto do cinturão. Então, boa sorte para ele. Acho que mandou bem. E, como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre essa mudança do Barbosa? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal. Ontem eu falei sobre Kono McGregor 2.0, a versão bombada do irlandês para lutar de novo com 77 quilos. Vocês conferem clicando aqui do lado. Fechado? Muito obrigado a todos pela audiência. Um grande abraço e até a próxima resenha.